Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Zetsu da Akatsuki em mais um vídeo da nossa série de desenhos fáceis de desenhar, que é onde eu uso apenas um lápis para fazer todo o desenho. Também uma borracha, né? Para estar apagando aí o esboço, tá bom? Então, lembrando que este vídeo vai estar na playlist que eu vou deixar aqui em cima nesse cardzinho. Então, vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal. O primeiro passo para a gente iniciar esse vídeo de hoje vai ser fazer um circulozinho aqui mais ou menos, tá? Para fazer o início aqui, né? Da base do rosto dele, tá? Então, vamos fazer um círculo grande aqui. Certo? Para a gente já dar início aqui na base do rosto. Certinho. Colocamos então aqui uma linha bem no meio, tá? Para a gente já poder dividir aqui tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Colocamos mais uma outra linha aqui também, para fazer a região de cima dos olhos e a região debaixo dos olhos novamente. Colocamos um circulozinho mais oval aqui no meio dessa parte da divisória dos olhos e um círculo um pouco mais redondo nessa parte de cá, tá? Seria mais circular mesmo, mais ou menos assim. Depois disso, então, a gente já pode fazer até uma divisão nessa parte de cá. Vamos fazer uma pequena linha aqui, ó. Não precisa ser bem retinho, tá? Porque só pode ser um pouquinho assim desnivelado, desnivelado mesmo, né? Fazer o início aqui da base do meio do rosto dele. Aqui um lado é escuro, o outro lado é branco, né? Vamos fazer essa curvinha aqui para o lado de cá. Descendo essa linha até chegarmos aqui embaixo por enquanto. Então, a gente vai arrumando melhor essa parte aqui da divisória, tá? Vamos para esse olho do lado de cá primeiro, então. Aqui é bem simples, a gente vai só fazer essa base do círculo que a gente fez de início aqui. A gente só vai retocar essa base, tá? Bem simples e bem fácil mesmo. No lado de cá vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter a base mesmo do olho dele. Então, vamos colocar uma linha aqui em cima. Certo? Colocamos mais uma linha para o lado de cá também. Vamos fazer uma outra curva aqui para essa região de cá. A gente vai começar a subir essa linha também, tá? Para fechar essa base aqui da região do olho dele. Mais ou menos assim, ó. Depois disso, a gente vai fazer também aqui um círculozinho aqui. Seria quase uma meia lua praticamente, né? Fazer a base aqui da pupila do olho, ó. Bem simples e bem fácil, tá? Vamos fazer um círculozinho no meio. Tentamos de preto esse círculo aqui também, né? E a gente já pode fazer os detalhes de cima aqui da parte do cílio dele. Tá deixando um pouquinho mais grosso, ó. A parte do lado de cá. Encaixamos aqui e beleza, pessoal. Feito isso, então, eu vou fazer já a partezinha de baixo, que seria a parte do lado aqui, né? Na entradinha do nariz. Ok? Vamos fazer também a base da sobrancelha aqui em cima. Vou fazer uma linha lá para cima, tá? Subimos um pouquinho aqui, certo? Vamos fazer esse encaixe aqui para cima também. Mais uma curva para cá para a gente poder já finalizar a sobrancelha. Lembrando que ela começa um pouco mais grossa, tá? E termina um pouco mais fina aqui, ó. Nessa base de cá. Depois disso, então, eu vou fazer mais uma linha aqui também. Ok? Para fazer detalhezinho da sobrancelha, né? Fazer aqui nessa parte de cá a região do nariz dele também, tá? E logo depois disso eu vou fazer já a região da boca, ó. Uma linha aqui embaixo. E mais outra linha nesse lado de cá também. Vamos fazer a curva aqui para finalizar a partezinha do lado mais escuro aqui do desenho, tá? E o lado mais claro também nesse lado de cá, ó. Certinho? Feito isso, então, o que eu vou fazer agora? A região do rosto, tá? Primeira parte aqui, ó. Vamos fazer uma linha nesta partezinha aqui. Vamos descer já essa base do queixo dele aqui, ó. Para a gente chegar mais ou menos aqui no meio, tá? Mais ou menos assim, ó. No lado de cá também quase a mesma coisa. A gente vai subir essa linha aqui. Fazer esse encaixe mais para o lado aqui também. A gente vai começar a subir essa base da divisão do rosto, tá? Ficou muito pequenininho, na verdade, né? Deixa eu tirar, apagar essa parte de cá. Vamos continuar aqui, então. Fazer um pouco mais para o lado, tá? Subimos a linha aqui. Vamos fazer esse encaixe aqui para cima também, ó. Beleza. Nessa parte de cá, já vou fazer a região da orelha. Mais ou menos nessa região aqui, ó. Vamos fazer uma linha aqui para cima. Curva na orelha aqui também, tá? Para chegarmos nesta partezinha aqui, certo? Colocamos já a região dos cabelos aqui, então. A gente vai só subindo agora essa região aqui, ó. A gente vai encaixando todas essas linhas aqui do cabelo dele, tá? Sempre várias pontinhas assim, ó. Já fazendo até a gente chegar lá em cima, tá? Leva a linha aqui e vamos subir novamente, ó. Beleza. Feito isso, então. Essa parte do que a gente já pode finalizar aqui, tá? Unindo esses dois lados aqui, né? Tanto a parte do lado mais escuro e a parte do lado mais claro. Vamos fazer detalhezinho da orelha também, ó. Curva aqui dentro, tá? Bem simples mesmo, ó. Mais uma linha para esse lado de cá e uma curva aqui também, tá? Para a gente finalizar essa base da orelha. Feito isso, então. A gente vai fazer agora a região do outro lado do cabelo, tá? Leva a linha aqui para cima. Vamos fazer já um encaixezinho aqui, ó. Desse jeito. Várias pontinhas agora acompanhando aqui, tá? A partezinha do cabelo dele. Então tudo para esse lado de cá, né? Depois a gente vai ir fazendo para o lado contrário, tá? A gente saindo das linhas para cá. Mais outra linha aqui também. Chegamos na metade aqui do rosto, né? Então a gente vai fazendo a linha para o outro lado agora. E vem trazendo esses encaixezinhos até a gente finalizar aqui nesse lado do cabelo dele, tá? Para a gente poder fechar essa base do cabelo, certo? Depois disso, então, acho que eu vou até abrir um pouquinho mais essa região do queixo, que eu achei que ficou muito fechada, tá? Um pouquinho mais grosso. Vamos fazer o encaixe aqui, então. Vamos abrir um pouquinho mais aqui, ó. A gente já pode começar a ajustar essa base de cá também. Agora ficou um pouco... Eu acho que assim ficou um pouquinho melhor, tá? Feitão aqui essa base do rosto já finalizada, né? Eu vou continuar a região do cabelo dele, tá? Antes de fazer o cabelo, eu vou tentar fazer a região do pescoço. Então, nós temos uma linha aqui. E uma linha nesse lado de cá também, tá? Para fazer a parte do pescoço dele. Logo depois, a gente já pode fazer um encaixe da primeira linha do cabelo. Nessa parte do lado de cá não mostra a orelha, tá? Então, a gente vai só subir mesmo a linha do cabelo. Do mesmo jeito que a gente subiu aqui na parte de dentro, tá? Então, a gente vai fazendo a mesma coisa. Encaixes aqui. E das linhas para o lado de cá. Mais ou menos assim, pessoal, ó. Vem fazendo. Essa parte do encaixe aqui a gente vai abrindo um pouquinho mais, tá? Para dar aquela sensação mesmo, né? De movimento ali no cabelo dele. Subimos aqui também. Agora, a gente pode começar a levar o cabelo para o outro lado, tá? Para dar aquele ar, né? Dar a divisória ali do cabelo do personagem. Tá subindo. A gente chegar na parte de cima aqui, que vai sumir o cabelo aqui, né? Por conta ali do espaço da folha, tá? Mais ou menos assim. Depois disso, eu vou continuar o outro cabelo no lado de cá. Quer dizer, é o mesmo cabelo, né? Só o outro lado do cabelo. Vamos fazer o encaixe aqui. Beleza. É sempre as mesmas linhas, tá, pessoal? Bem simples mesmo, né? Caso tiver dificuldade aí, você pode ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho aí que você vai conseguir. Fazer um pouquinho maior também aqui essa partezinha do cabelo, certo? Nos encaixezinhos aqui. E vem trazendo até a gente chegar na parte lá de cima, tá? Pode fazer tanto para o lado de cá, quanto para o lado contrário, né? Você pode usar a criatividade também, tá? Não precisa fazer idêntico como está aqui se você não quiser, né? Você pode estar inventando também alguns detalhes aí no desenho. Você pode estar colocando o seu próprio toque aí no desenho, tá? Encaixezinhos aqui, então. E beleza. Parte do cabelo pronta, então. A gente tem que fazer agora o formato ali, né? Da partezinha, daquele tronco de árvore, né? Que ele tem. Ele, para mim, é um tronco de árvore, tá? Mas eu não sei o que seria isso. Mas para mim, eu acho que é um tronco de árvore. Nessa parte de cá, eu vou fazer uma pequena meia-lua aqui, ó. Beleza. Nessa partezinha da meia-lua aqui, já vou trazer uma outra linha aqui por cima. Mais ou menos aqui assim, ó. Tampando, tá? Um pedacinho aqui do queixo, ó. Então, a gente só vai sobrepor toda essa parte da imagem aqui, ó. Linha para o lado de cá, certo? Essa base aqui a gente pode trazer bem mais para o lado aqui também, ó. Fazer esse encaixezinho da primeira sobra aqui da partezinha do tronco ali, tá? Levantamos, vamos sair mais ou menos aqui na altura do nariz dele. A gente já pode fazer a curvinha aqui também. Sempre deixando essa partezinha do lado de cá mais fina, tá? A gente vai engrossando essa base aqui também, ó. Faz a curva novamente, tá? Vamos levando essa linha aqui sobre o olho agora, ó. Vai passar pelo olho aqui. Beleza. A gente faz mais um cortezinho aqui também, tá? E vem trazendo para o lado de cá novamente, ó. Lembrando, né, pessoal, que toda a parte que tiver essas linhas aqui vai ser apagada o desenho, tá? Então, essa parte de cá a gente vai estar apagando toda essa região aqui, ó. Toda a parte que tiver a linha ali do tronco da árvore, né? Ou o tronco que seja ali. Eu acho que é uma árvore, tá? Mas caso não seja, é só comentar aqui embaixo também, né? Normalmente não conheço o anime, tá? Vamos fechar aqui. Beleza. Vamos fazer agora a continuação aqui também, né? Tem mais uma linha aqui. Fazer esse cortezinho. Levantamos novamente aqui, ó. A gente vai tirar um pedacinho da base do cabelo dele aqui, tá? Mais ou menos aqui assim. Fez a curva também de novo. Vamos trazer essa linha mais aberta novamente, ó. Chegou nessa parte de cá, a gente vai começar a subir de novo, tá? Até chegarmos lá em cima. Certinho? Vamos apagar novamente essa parte de cá, né? Geralmente, como eu falo pra vocês, na parte onde tem a... Onde sobrepõe essas linhas aqui, eu vou estar apagando, tá? Certinho? Vamos fazer já um encaixezinho também aqui da partezinha final, né? Desse... Quase como se fosse um tronco mesmo, tá? Leva a linha aqui pra cima. Traz a linha aqui também. Vamos afinando ela, tá? Até a gente chegar aqui embaixo. Mais ou menos assim. Beleza? Só que na parte de trás aqui também tem a continuação desses troncos, tá? Então, vamos fazer o quê, ó? Fazer uma linha aqui. Beleza? Só que é por trás da cabeça, tá? Então, vamos fazer mais uma linha aqui também. Como se desse a volta, né? Na cabeça dele, tá? Mais outra linha nesta região aqui também. Aqui só mostra uma, tá? E mais uma pontinha aqui nesse lado de cá também, ó. Fazendo esse encaixezinho aqui. Beleza. Fechou ali, então, vamos fazer o outro lado também, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente faz o outro lado também, ó. Curva aí nesse lado de cá. A gente vai abrir um pouquinho essa curva também. Ela tem que ficar acima dessa linha aqui, dessa pontinha, na verdade, né? Ó. Fazer acima aqui, então. Beleza. Ela quase se une ali, né? A gente vai levar essa linha aqui por baixo do olho, tá? Vai tirar um bom pedaço aqui da orelha... Da nossa orelha não, né? Da orelha do personagem aqui, mas não tem problema, tá? Fazer um encaixezinho da curva de novo aqui. A gente vai subir ela novamente. Vou tirar uma boa parte agora também da parte da região do cabelo dele aqui, ó. A gente vai começar a subir essa base do lado de cá. Certo. Vamos fazer agora a nossa última curva aqui pro outro lado, tá? Vamos fazer a linha aqui. Fez a voltinha de novo. A gente vai levar essa linha até a gente chegar nesta região aqui, ó. Beleza. Aqui a gente já pode levantar essa linha até mais ou menos aqui em cima. Certo? Feito isso, então, a gente só vai fazer aquele cortezinho aqui, né? Na parte aqui do tronco, tá? Então, a gente vai levando essa linha lá pra cima novamente, ó. Pra gente chegar no final aqui da nossa folha, tá? Depois disso, eu vou estar de novo, né? Apagando essas partezinhas aqui das linhas, tá? Onde tem ali a sobreposição das linhas, eu vou estar apagando aqui, né? O que tem atrás ali no desenho, tá? Essa parte de cá vai ser apagada. Tanto a parte da orelha quanto a parte da bochecha, né? Toda essa parte de cá vai ser apagada, tá bom? Deixa eu finalizar aqui também, ó. Beleza. Feito isso, então, agora eu vou pegar... Vou finalizar essa partezinha do lado de cá. Aqui também. Pra deixar bem ajustado aí pra vocês, tá? Como aqui tem a base do pescoço dele, né? Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer mais detalhezinho aqui na partezinha. Nem vai dar pra fazer detalhe porque não tem como fazer por conta do cabelo aqui, né? Vai ficar mais ou menos assim aí o nosso desenho, tá, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o mesmo lápis que eu usei pra fazer toda essa parte do esboço aqui pra vocês, tá? Eu vou estar finalizando, fazendo sombreado bem bonito aí pra vocês, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Que ele é muito importante, né? Até peço desculpa pra vocês por ter feito um vídeo muito rápido, tá? Geralmente os vídeos são mais longos, né? Só que por conta aí da retenção do público, tá? Eu tô tentando fazer o mais rápido possível, né? Pra que vocês não saiam tão logo assim do vídeo, tá bom? Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos. Qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer crítica, é só comentar aqui embaixo, na descrição, não. Nos comentários, tá? Eu tô sempre disponível aí trocar uma ideia com vocês, tá bom? Lembrando também, pessoal, que você pode me seguir no Instagram, tirar uma foto do seu desenho e me marcar com arroba Diogo Desenha lá no meu Instagram, tá bom? Que eu vou estar esperando pra ver os desenhos de vocês. E eles podem aparecer também nos desenhos dos stories lá que eu posto dos desenhos dos inscritos, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!